Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal InfoDesvenda. Nesta dica para o Microsoft Word, irei demonstrar como você pode configurar o seu Word para salvar seu documento automaticamente a cada minuto. Pois o Word por padrão vem configurado para salvar a cada 10 minutos ou 5 minutos, dependendo da versão. Caso você esteja formatando um trabalho e o computador apresente problemas em 9 minutos, por exemplo, você geralmente irá perdê-lo. Para garantir uma segurança durante a edição de textos e trabalhos no Word, o interessante é diminuir este intervalo de tempo. Para isso, vamos até o menu Arquivo, clicar sobre ele e ir até Opções. No menu exibido, procure por Salvar. Dentro de Salvar, na primeira opção, Salvar Documentos, você irá encontrar a configuração de salvar informações de auto-recuperação a cada 5 minutos ou 10 minutos, dependendo da versão do seu Word. Vamos clicar na seta ao lado e diminuir para o mínimo de tempo, que será 1 minuto. Após fazer esta configuração, você pode clicar em OK. Você também poderá alterar o local de salvamento de seu documento na auto-recuperação. Basta clicar em Procurar e escolher uma pasta diferente da pasta padrão do Word. Vamos clicar em Cancelar e não vamos alterar esta configuração. Na sequência, vamos clicar em OK. Pronto, a partir deste momento, mesmo que seu computador apresente problemas, As edições que você fez no último minuto ficarão salvas e ao reiniciar o computador, abrir o Word, será exibido a informação de documento salvo automaticamente. Você conseguirá acessá-lo. E para trazer maior segurança, caso você utilize o Onidrive, poderá marcar a opção Salvamento Automático, para salvar seus trabalhos automaticamente online. E também você poderá editar os documentos em outros dispositivos que estejam conectados à internet. Mas para ativar esta opção, clicar em Salvamento Automático, é importante que você esteja conectado à sua conta do Onidrive. Em nosso caso, não estamos. E esta foi mais uma dica rápida do canal InfoDesvenda sobre o Word. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, se inscreva em nosso canal. Deixe um like no vídeo e um comentário, pois sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho.